Clica, que lá vem história. Eu acho que da outra vez não foi culpa minha, puxa vida. Ah não, você vai colocar a culpa no vento de novo, é? É, foi, foi, foi o vento que derrubou o tripé. Foi, foi. Tá bom, mãe, anda logo que eu quero fazer minha dancinha. Já vai. Ai, 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 ó, perfeito. Ai, já, 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 já. Pronto, pronto, pronto. Um, dois, três, quatro. Que foi? Alô, Domingo, por um acaso você botou realmente o celular pra gravar? É claro que eu... Eu vou conferir, peraí. Ai, eu já vi que eu não vou conseguir fazer minha dancinha hoje. Ai, 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 ele tá gravando, tá gravando. Tá gravando, vai, vai. Tá gravando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pera, pera um pouquinho, chega um pouquinho pra, 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 pra sua dire... Ô, Droteia, o que que é esse negócio aí atrás de você? Ué, atrás do, do, da planta? Aí na planta, logo atrás do, do, do outro lado. Ali. Que estranho, eu nunca vi uma coisa assim. É que não dá pra ver direito, o, o que que é, Droteia? Viva de perto. Caramba, carambolitas, é uma coisa diferente mesmo, não é? Erro do Vico. Eu acho que não é de verdade. Claro que é de verdade. Não, 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 não é de verdade, eu tenho certeza absoluta. Doroteia Pequena. Minha irmã, a natureza às vezes realmente é surpreendente. Mas é claro que é verdade, é de verdade. Oh, Ludovico. Oi. Pega lá a câmera. É, vamos mostrar porque ninguém vai acreditar. Vai, 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 vai. É pra já, é pra já, é pra já, é pra já. E você? Fica curioso de saber o que que tá ali na árvore do oeste. E se é de verdade ou não? Bom, então não perca o próximo episódio. É bem logo, Ludovico. E já, é pra já. É pra já.